A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, eu tenho que preparar o terreno Tenho resistências a vencer Mas vou falar com meu pai numa semana Será que você não mete na sua cabeça Que nossa filha vai se casar com o filho do Barão Sopral E que ela herdará a Ouro Verde? Metade da Ouro Verde Porque tem outro filho você se esqueceu? Sergino? O Barão tá preocupado com o seu Inácio O que tem, Inácio? O seu Inácio não come nem dorme direito Passou a noite tudo numa cabana de caça Sergino, bebeu até cair Tiveram até que arrombar a porta pra tirar ele de lá Seu Inácio, eu precisava que o senhor... Chame o Vitório, Waldir Imediatamente Eu tenho urgência Vá Estudar direito em São Paulo Por causa daquela moça? Aquela por quem você se apaixonou? É É por causa dela, meu pai E você quer encontrá-la? Não Eu a perdi Para sempre Quero esquecer Quero tentar ser feliz de outra maneira Você está me dizendo É que você está fugindo No momento em que seu pai mais precisa de você O senhor não precisa de mim, meu pai Está se recuperando Eu estou recomeçando a minha viva Sozinho Com o Esther Inácio Tem o Abelardo É muito jovem Inácio É muito jovem E não tem a sua força A força que eu achava que você tinha Eu não sei por quanto tempo Você vai se casar um dia, meu filho Se fosse por isso Se fosse viajar Para se casar E ser feliz Eu estaria aqui Triste Mas lhe dando a minha bênção Estudar direito por causa de uma mulher que Não é culpa dela É sua Nem de ninguém É sua É culpa sua Você está sendo fraco Está se entregando Está fugindo de mim Do Abelardo E da Esther Por causa de um amor que E que advogado você vai ser Indo estudar por esse motivo, meu filho Hein? Você não é advogado Você não nasceu pra isso Você é fazendeiro Feito eu Se você quer esquecer Esqueça aqui Ao lado da sua família Henrique O Inácio está sofrendo É inútil Não vamos nos entender Eu decidi Muito bem Então não temos mais nada a falar Obrigado pela decisão Obrigado pela informação que me deu Henrique, não é culpa dele É seu filho Não faça isso Não faça isso Esse é assunto nosso, Esther Assunto de homens E somos dois homens E os dois sabem o que fazem Eu sei que eu posso confiar em vocês Não comentem o que vocês vão ouvir aqui É um segredo Alice, minha filha Vai se casar com Abelardo Filho do Sobral Um dia Vai herdar a ouro verde Vai herdar somente a metade do Abelardo, patrão? O barão também Tem o filho mais velho? Tinha Porque infelizmente Inácio vai morrer De uma forma que fará todos pensar Em tratar-se de um trágico acidente É um trágico acidente